Boa tarde a todas e todos e todos, com muita alegria que renunciaremos às nossas atividades do ano de 2022, nós do Grupo de Estudo e Pesquisa de Educação para as Relações Étnico-Raciais, ERE, vinculado ao Grupo Negro de Pesquisa e Extensão da UNESP, do NUP. Convidamos a todos, com grande alegria que nós temos aí como convidada a professora Anacélia da Silva para nos brindar com as reflexões com os resultados da sua pesquisa sobre a representação do negro no livro didático. Também temos a Joelma, a doutora Ana Joelma, que foi graduanda aqui na nossa unidade. Sejam bem-vindos e bem-vindas a todos. Boa tarde a todos e todas e todes. Meu nome é Eva, eu sou docente na Faculdade de Ciências e Letras, Campos de Araraquara, da UNESP, vinculado ao Departamento de Educação e também ao Núcleo Negro de Pesquisa, Estudos e Extensão da UNESP, o NUP, no qual está inserido o ERE, o Grupo de Estudos em Educação para as Relações Étnico-Raciais. Então, como a professora Claudete já colocou, é com grande prazer que retomamos as nossas atividades do NUP, ERE, FC LAR, contando com a presença ilustre da professora Ana Célia e também da doutoranda Joelma, nossa ex-graduada aqui da FC LAR, do curso de Ciências Sociais. Eu vou fazer uma breve apresentação da professora Ana Célia e depois passo a fala a ela. A professora doutora Ana Célia da Silva é titular da Universidade Estadual da Bahia, UNEB, atuando na graduação e pós-graduação, é bacharel e licenciada em pedagogia pela Universidade Federal da Bahia, a UFBA, mestre doutora em educação também pela UFBA, é militante do movimento negro brasileiro, e tem vasta experiência na área de educação, com pesquisas e diversos trabalhos publicados acerca dos temas que envolvem o currículo, os estereótipos e representações do negro no livro didático e a educação étnico-racial. A professora Ana Célia tem vários livros importantes acerca dessas temáticas e está para lançar logo mais uma biografia, da qual ela falará também, desculpa, daqui a pouco. Bem, vamos lá ouvir a professora Ana, fique à vontade, seja muito bem-vinda nesse nosso encontro. Obrigada. Boa tarde a todas as pessoas que nos ouvem. Eu agradeço o convite. Ele veio num dia bastante atropelado, mas é muito bom estar com vocês. Eu fiz uma pesquisa de doutorado aí em São Paulo, em São Paulo, naquela cidade onde eu trabalhava, na UFSCar, na UFSCar. Eu passei quatro meses lá e tive conhecimento de muita gente que trabalha nessa pesquisa, nesse objeto de investigação. Mas desculpa que eu estou muito cansada. Eu participei agora de um evento lá no Pelourinho, na cidade antiga de Salvador, e o lugar onde fui feita o evento tinha muitas escadas, não me avisaram. Eu tive que subir e descer as escadas, e como eu estou com um processo inflamatório, comecei a sentir dor. Mas vamos lá, as coisas vão acontecer. Eu gostaria de começar dizendo que eu trabalhei quando a minha tese de doutorado resultou nesse livro, publicado pela Educa, que é a representação social do negro no livro didático. O que mudou? Por que mudou? Eu gostaria de começar falando aqui em Moscovici. Eu me pautei no seguinte, saltou-nos para a minha pesquisa, que foram os seguintes. Moscovici, Denise Jodelet, Fabrique, Paulinho, Guarespe, Farr e outros. Caiu, Márcia. Caiu. Não vai dar certo. Todos estão me vendo e me ouvindo? Não mais, não é? Estamos ouvindo, mas não vendo, Ana. Menos mal. Quando vocês pararam de ouvir, vocês me dizem. Então, eu comecei meu trabalho, terminei minha tese de doutorado em 2001. E agora parece que eu vou voltar. Vou abrir a câmera. Fica a vida toda assim. Voltou. Fez palestras assim, esses teatros lá que ele faz isso. O que me levou a pesquisar representação social através de Moscovici foi a objetivação que ele considera como modelagem. E ele trata do processo de modelagem que constitui o erro principal da representação social. Para Moscovici, a representação social se constitui no senso comum, na maioria das pessoas. Por que ele diz que a representação social parte do senso comum? Porque ela apresenta uma imagem modelada da realidade, não a própria realidade. Um exemplo bem concreto disso é quando vocês veem os representantes nossos do parlamento, do senado. Eles são nossos representantes. Não é uma imagem real da sociedade brasileira que nos representa. É uma imagem modelada. A população brasileira não é aquilo que é representado através dos políticos. É um exemplo bem concreto de representação social. A representação social é modelada e elaborada a partir de uma imagem. Nessa imagem estão as crenças, estão os mitos, estão os preconceitos. Eles constituem o E no centro da representação, como diz Paulo Inglante. A representação nunca é do real. É a representação de objeto, o grupo, onde aparece não a representação real, mas os objetos que foram internalizados nessa representação. Por isso, Moscovici sempre diz que é preciso perguntar para que foi feita essa representação. Qual é a função dessa representação? A função dela é dirigir, é dirigir as nossas condutas. Toda representação dirige a conduta de um grupo ou de um indivíduo. Ela modela o real e apresenta de acordo com o que está incluso na representação dos objetos que ela tem. Um exemplo, eu sou uma mulher negra, idosa, e uma professora da academia. Quando eu chego no sertão do ambiente, as pessoas olham para mim e elas não vão ver nada disso e elas veem o que elas projetaram da representação que elas vão fazer de mim. Se foram objetos concretos, positivos, elas vão dizer quem será essa mulher idosa que está chegando aqui. Se os objetos que interferiram nessa representação por objetos negativos, eles vão, se tiver no banco, eles vão segurar a bolsa. se eu estiver em um local que é frequentado majoritariamente por pessoas brancas, eles vão dizer que eu não posso entrar e que eu pertenço a uma outra classe, a classe que foi modelada a partir do objeto inicial, do ser inicial. É um pouco complicado, mas não é difícil de entender o que é representação. É uma imagem modelada, objetivada do real, do objeto. ela nunca é o real. Igual a ideologia. A ideologia sempre é uma representação, pode ser a representação modelada do real. Às vezes, a ideologia parece concreta, mas se você for observar de perto, você vê que essa concretude não contempla todo o objeto, todo o fenômeno da pessoa. Por exemplo, as pessoas dizem, as pessoas podem dizer assim, as mulheres negras são empregadas domésticas. Imediatamente parece que é algo real, porque a realidade é concreta. Mas se você observar, é uma representação, não é real, porque existe um número de mulheres negras que não são empregadas domésticas. Mas na representação, na ideologia, ela é vista como empregada doméstica. Então, é assim que nós somos tratados na Lávia das Verdes e justifica o conceito de Moscovici que a representação tem como objetivo princípio modelar nossas atitudes, nós vamos agir em relação ao outro ou à outra. Por isso, o nosso trabalho maior é reduzir esses objetos que foram colocados na representação que são estereótipos, que são imagens, que são juízos, que são preconceitos. E quando nós conseguimos eliminar, nós aí conseguimos ver o real. Na minha tese, na minha dissertação em doutorado, o primeiro conceito que eu identifiquei que pode desconstruir a representação foi a convivência. Ela teve oito incidências na pesquisa. A convivência pode fazer com que a representação social daquele outro, os objetos negativos que estiveram contidos nela vão desaparecendo em contato com o real. um investigado meu lá em São Paulo, que era bem branco, de cabelo vermelho, duivo, ele disse que eles tinham só um defeito, que eles tinham igual, negros e brancos são iguais. Eu aprendi isso com os amigos da minha filha que vão estudar aqui e observei que não tinha nenhuma diferença no comportamento deles do comportamento dos meus filhos, minha mulher e o meu. Então, eu passei a ver o povo negro como igual a mim. E ficou muito difícil dizer que não era igual, que ele está lidando com o segmento da comunidade negra que é o segmento de classe média e que tem atitudes iguais quando está em frente a pessoas de outra etnia, de outra raça, de visão, de um conceito político. Mas, quando essas pessoas não estão em frente ao considerar no modelo que é o branco e o masculino, etc., as pessoas mostram outro comportamento. Eu, na universidade, na rua, tenho comportamento. Quando eu chego na minha casa, eu sou eu, a nascida negra, sou diferente. Eu não faço o que eu faço na minha casa, na frente dos brancos, na frente de pessoas de outra raça, de outra classe. por isso ele achou que era tudo igual. Mas não é tudo igual. Então, eu pesquisei os livros, eu tive um grande erro de botar livro didático. Na realidade, eu trabalhei com os livros de sérios iniciais de língua portuguesa. Eu identifiquei estereótipos e preconceitos, que eles iriam ser incrustados na representação do meu trabalho. E essa pesquisa se transformou nesse livro, A Discriminação do Negro no livro didático. Ele está antecer a edição no momento que a impressão está deslocada de novo. É o livro que mais vejo. Ela é dúvida. Então, o que eu fiz? Eu investiguei 84 livros, muitos livros, no mestrado. Não é a representação passar rápido por isso. desde 84, apenas 15 livros tinham condição de ser analisados porque eram os que apresentavam o maior número de estereótipos negativos em relação ao povo negro. Esses 15 livros foram livros que eu utilizei na pesquisa do mestrado e que mostrou a representação social do livro de uma forma completamente modelada, diversa do real. A principal categoria era a desumanização. Eles não eram representados como seres humanos. Eles eram muito associados a animais negros como macacos, porco. Você via, por exemplo, em livros, tinha a Anastasia de lado e, em cima dela, um animal, um porco, um macaco, que o pé tinha igual. A outra categoria que chamou muita atenção foi sempre em minoria, sempre representado como minoria na sociedade. Isso se constitui até agora, a última tecida que eu fiz continua como minoria. E apresentado exercendo funções inferiores, mas a desumanização é frequente e incidente. Frequente e incidente. A outra categoria que me chamou atenção, como eu vou dizer todas, foi a categoria da incapacidade e a categoria de ruim, associada à atitude humanista. Reparem como essas representações que esses superiores estão contidos nelas, como essas representações podem dirigir o comportamento do outro. Bom, então, o que eu estava querendo concretizar é isso, que nessas representações que eu vi no mestrado, que essa representação, que esse estereótipo constitui o principal agente da representação. O principal agente vai modelar a atitude do outro em relação a você. Se fosse só do outro em relação a nós, seria menos grave do que nós somos maioria do país. Mas é também essa representação internalizada e naturalizada em nós que somos as vítimas dessa representação. Eu fiz uma pesquisa com o objetivo de mostrar que é possível desconstruir a representação e seus objetos recalcadores, que é esse livro Desconstruindo a discriminação do negro no livro didático. Esse menino, nessa época com 9 anos, meu soubeiro, filho de Jordas, desapareceu. Ele está também na terceira edição. O que é que eu fiz? Eu peguei os próprios livros que eu vi com todos os estereótipos e dei aos professores que não viram os estereótipos. E fizemos oficinas, fazemos oficinas, fizemos seminários e eles pegaram os 15 livros e desconstruíram. E o objetivo principal foi mostrar que o professor pode desconstruir estereótipos, pode desconstruir representações negativas usando o livro didático como instrumento dele. Por exemplo, aparece uma família de classe média, pai e mãe com dois filhos de óculos, elegante, e eu pergunto, essa família existe? Eles vão dizer, existe. Você conhece outra essência que o nosso amigo apresentou? Conhece então o desenho. Aí aparecem famílias, dois homens de família, duas mulheres de família, duas mulheres só, família só de filho. Aí aparece o real que a representação... Como eu ia dizendo, nós podemos transformar numa representação negativa aproximando-a o mais possível do real. Você não ouvida? Do real. significa que o professor pode ter uma ação ativa e utilizar o livro didático de língua portuguesa dos séries iniciais de geografia, história e ciências, observando como está sendo representado e fazendo a desconstrução do que há de negativo. Então, a gente pode desviar o objetivo maior da representação, que é modelar a nossa atitude. Nós podemos ter uma atitude positiva em relação a nós próprios se nós aprendermos que cabelo crespo não é ruim. Não é isso? Ser mulher não é ser inferior ao homem. Ser trans, ser lésbica, ser gay é apenas uma diferença, aproximar o mais possível do real. mas por que é difícil se conseguir isso? Porque atrás dessa representação social, atrás desses estereótipos, estão os interesses políticos, culturais e econômicos de quem está no poder em determinado Estado. E esses estereótipos, essas representações, essas representações são apenas recursos utilizados para manter um grupo que eles consideram os outros, que não parece com eles, como desigual. E se é desigual, se é visto como negativo, se eu mesmo aprendi pelo processo de saturação, tanto ver, tanto me ver na representação como minoria, eu, que pertenço à maioria da população, começo a achar que eu sou minoria, porque eu não me vejo representada como eu sou do majoritário do Estado brasileiro. Reparem-se, há a massificação, depois há o processo da internalização dessa representação, eu sou minoria do Brasil, e depois há a naturalização, fica natural. É a minoria que você está participando do processo como se você fosse o dominador, o colonizador, você vai sentir, pensar e agir igual a ele. Eu estou falando de uma forma determinista, que na realidade não é assim que acontece. Muitas vezes a representação social pode ficar cristalizada numa negatividade e o real se expande tanto que ele deixa a representação proagida, deixa a representação social sem serventia. Um exemplo, há 20 anos atrás, não se via mulheres negras na televisão representando nem aparelho doméstico, nem vassoura. hoje você vê as mulheres negras representando produtos de beleza na televisão, não é? Vocês veem homem negro preferencialmente representando beleza, crianças negras, e isso não existia há 20 anos atrás. Não existia. Nós tínhamos que desenhar para representar, porque não tinha na revista, não tinha na televisão. significa o que? A representação social negativa foi constrangida. O real superou. O real é tanto que superou a representação. Então, acontece que nós podemos coagir, constranger uma representação. Nós não conseguimos ainda constranger a representação nossa enquanto maioria na população. e nós não conseguimos ainda desmistificar, desmodelar a representação do povo negro como mal e incapaz. Um exemplo, eleições. Vem aí as eleições. Se nós tivéssemos conseguido desmontar essa modelagem das representações, nós não nos veríamos jamais como incapazes. Um grande exemplo disso a escola de Samba deram quando uma delas disse a realeza está na favela. Tem uma escola de Samba que disse isso, a realeza está na favela. Quando a escola de Samba sai dizendo que o racismo que a intolerância religiosa é realmente racismo religioso e ela sai com o Exu que na cosmologia africana é o primeiro orixá criado, é o rei, é o pai do movimento e o pai da comunicação. O orixá mais venerado no Canobleu, é o primeiro daí que a associação que nós não podemos nem dizer. Sabe com o que? Primeiro criado e comunica e leva e traz a mensagem. Aí sai a escola de Samba com esse enredo. É didático, é desconstrução da representação, é tudo que você pode imaginar. A minha religião é diferente, mas não é melhor nem pior do que a sua. E eles dizem vidas negras importam. Há outra questão, nós não estamos conseguindo desmontar a representação de que nós somos maus está no momento em que no Brasil, o Brasil é o primeiro país do mundo hoje em execução do pessoal LGBTQI+. Está em quarto lugar, não sei se é quarto ou menos, no país que executa somariamente o povo negro que não tem direito nem mais à prisão. Embora as prisões estejam só colocadas de pessoas negras, nós sabemos que a prisão no encarceramento é uma das formas que o capitalismo utiliza para não retirar a circulação, uma vez que conscientemente o capitalismo não pode nos dar os direitos e oportunidades iguais. Por que isso? Porque, como diz muito bem aquele grande aliado, esqueci o nome dele agora, a pessoa pode ficar no meio, esquece as coisas, daqui a pouco volta. Ele escreveu, ele diz o seguinte, toda vez que uma sociedade de recursos escassos se vê com a problemática de maioria e minoria, essa sociedade de recursos escassos limita os bens de prestígio e econômico para um pequeno grupo que a representa, é o caso do Brasil, uma sociedade de recursos escassos, em termos de divisão que ela tem do recurso, para manter essa sociedade explorando, subjugando, descalizando, ela distribui para uma pequena minoria que é o branco, que é a minoria do país, distribuiu só para eles em grande parte os recursos, os bens materiais, bens de prestígio, se bem recebidos, se bem aceitos, e os bens econômicos, eles têm emprego. Daí o pardo, que é um grupo no meio, na realidade, pardo preto, forma o grupamento negro, o pardo fugir para o lado de lá enquanto ele ponte. Se ele puder fingir que é branco, ele vai alterir desses privilégios econômicos e de prestígio. Olha o tempo, você me dizia, ele vai não passar, já dei mais de 40, não já? Qual é a função nossa enquanto educador, 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 discutindo, enfim, e militante? É, identificar o papel da representação social, de dirigir nossa conduta e orientar as nossas escolhas, primeira coisa. Segunda coisa, é identificar a representação social negativa dos grupos maternos e positiva dos grupos que estão no poder ou assemelhados. Tão embaixo é aquela classe média que a gente conhece, que oferece benefícios e bem de prestígio porque ela nega que existe racismo, nega que existe a execução de indígenas, de PQI, de negros, ela nega tudo para se manter com as migalhas que caem da classe dominante. Quando nós identificamos essas representações negativas, vamos fazer com que nossos alunos e alunas comparem aquela representação modelada com o real. Paulo Freire foi um excelente educador que ele fazia o tempo inteiro isso. Ele dizia como é sua rua? Ele veio aqui três vezes na Bahia, não conseguia encontrar com ele, estava no mesmo grupo de trabalho, não conseguia encontrar com ele. Ele dizia como é sua rua? Aí ele dizia tem lixo, tem rirgo, não tem asfalto, a gente cai quando chove. Aí ele perguntava você conhece outra rua? Para nós compararmos, ele dizia eu conheço, minha mãe lava roupa uma rua, na linha da barra que não tem nada disso. Aí começava a problematização. Então, a gente vai pegar a representação negativa, comparar com a realidade e a criança, o jovem, vai ver que aquilo ali não é o real. É muito difícil aproximar a representação do real. Por exemplo, nessa eleição agora, se nós conseguimos colocar no Senado, no Congresso, pessoas que tenham como objetivo, como meta, o bem viver da maioria da população, com respeito a essa maioria, a distribuição econômica de todos os direitos que todos devem ter, mulheres, devem ter que ir, negros, negras, indígenas, de todos. Se nós conseguimos fazer isso, é porque estamos fazendo a segurança. Se nós conseguimos fazer isso, colocar um Congresso do Senado que se preocupe com o que a maioria está precisando, sem desmerecer a maioria que tem direitos iguais, significa que nós conseguimos romper bem com a representação e com a sua orientação e com o seu objetivo. Poucos educadores, poucos pesquisadores trabalham representação social nessa direção. Nós devemos a Moscovici, a Denise Jodeler, tive com eles uma noite de eu defender a minha tese num congresso incrível que teve aqui no Nordeste, eu fico com o meu dinheiro porque eu não tinha bolsa e conheci todos eles, foi uma honra muito grande. Essas pessoas, abrigues, falos, brasileiros, pediam o Aeste e outros, Moisés, que saiu daqui da Universidade de Recife, Pietro, e muitos outros, nós estaremos cumprindo nossa tarefa de educadores conscientes e formadores de pessoas reflexivas, conscientes que vão agir na mudança social. É só, aí eu quero ver o cuidado 40 ou 30 para se ficar e levantar e aí estão as ordens para as dúvidas, negações também, a pessoa pode estar de acordo, pode tudo. Obrigada, professora Ana Célio, pela fala, pela exposição. E agora, vamos abrir para a conversa, para as perguntas, a partir da mediação que será feita pela Joelma, que irá se apresentar nesse momento e depois estabelecemos o diálogo com todos aqueles que estão aí nos assistindo e as questões que chegam pelo chat. Joelma? Boa noite a todos e todas. É um enorme prazer, na verdade, retornar à minha casa, o Nesp, de onde me graduei e na presença da professora Eva, que está ali na licenciatura, incentivando a gente a discutir essas questões durante a graduação. a minha orientadora, Claudete, porque, assim, uma vez orientadora, desculpa, Clau, sempre orientadora. E, assim, a musa dos meus olhos, né, a professora Ana Célia Silva, que foi, assim, e é, né, uma grande inspiração para mim. Escrevi também um trabalho, o meu TCC foi sobre representações de negros e indígenas, né, em livros didáticos de história. E aí, eu fiz um trabalho junto com algumas escolas públicas, né, e municipais do município de Araraquara, justamente buscando compreender o que que mudou, o que que continuou, quais são as permanências e as mudanças em relação às leis 10.639, 11.642, né. E aí, pensar justamente que, o que é, né, ter também essas três mulheres negras aqui nessa mesa, e, assim, do, do quão significativo é isso, retornar para a minha casa nessa mesa, né. E aí, agradecer imensamente a professora Ana Célia pelo aceite do convite, né, e pelas contribuições, assim, acho que é de uma riqueza imensurável, né. Vou começar a fazer a primeira pergunta, e assim a gente abre para quem quiser, se colocando também aí pelo chat, que, enfim, todos os comentários serão muito bem-vindos. Mas, professora, eu lendo seus livros, né, que são os clássicos, assim, para quem vai realmente debater a representação, né, do negro nos livros didáticos, eu me deparei com com uma parte específica, onde a senhora citava o conto negrinha de Monteiro Lobato, né, e de como era pejorativa a imagem, né, que acompanhava o texto e o texto em si, né. E aí eu fico me perguntando como esses nomes ainda hoje eles são renomeados e, assim, louvados, né, dentro do cenário, né, pensando aí também na literatura infantil-juvenil, né, e como a gente encontra ainda bibliotecas, né, recebendo esse nome. E aí eu queria perguntar para a senhora, assim, como a senhora sente hoje, né, essas mudanças, se houve alguma mudança em relação a essas representações dos livros didáticos após as leis 10.629, senhora que também esteve totalmente envolvida, né, em relação a esse cenário de construção das leis, se a senhora puder conversar um pouquinho, falar um pouquinho da sua experiência nesse sentido, seria, assim, de muito, muito agrado. Está vendo ruído? Agora parou, tem alguma coisa que parou. Estou me ouvindo? Sim? Bom, dizer que não houve mudança, não podemos, não houve transformação, mas algumas mudanças são significativas a partir das alunas das alunas e que ele sai e ele reproduz, eles têm um objeto de pesquisa, essa temática. Mas existe mais uma, como dizia, muito bem alto, mais uma parede, que surgiu agora, que é a utilização de Jesus para perseguir e roubar os outros. Então, nós temos um grande perigo, não posso dizer de todos, mas da maioria da religião de Alguém, que é postais, para desconstruir toda a tentativa que nós fazemos, de mostrar que diferente não é inferior, que tem que haver diferença na minha religião, que é de sua cultura. de onde você veio. Mas não significa que seja veneno. Nós não temos condição, aqui em Salvador, a cidade, até 100% de pessoas negras, de trabalhar em sala de aula atualmente, porque, primeiro, quase todas as pessoas são evangélicas. Quase todos os diretores são evangélicos. Algumas minhas que iam pesquisar de entrar na professora de assinada, aquela, ela tem que estar ali, está cheia de líquido que o MEC manda. Tudo com coisa do diabo, ninguém pega. não tem jeito de dialogar. O outro mal é o diabo que tem que ser destruído. É difícil a mudança quando há consciência crítica. Existem, existem pessoas evangélicas que trabalham, que tem, por exemplo, a escola, a irmã Estela, a escola Ana Eugênia, tinha até pouco tempo uma professora maravilhosa maravilhosa, porque ela conviveu, a minha categoria é minha tese, ela conviveu na escola, ela viu que não era nada de diabo, ela viu que a escola não estava fazendo ninguém querer ser candombraicista, a escola estava ensinando a cultura africana que parte dos ancestrais. Essa pessoa foi magnífica. Então, é possível que as pessoas evangélicas deviam entender que há diferença com a diferença do homem que eles estão destruindo o que eles têm que fazer e destruindo o povo e destruindo o que eles têm que ser e deixando as pessoas que têm a intenção de boa atenção e estão fazendo com o que Deus e Jesus mudou, destruindo o diabo e o diabo somos nós, só porque somos diferentes na nossa expressão religiosa. Reparem a dificuldade, eu digo que a dificuldade maior não é a primeira, a primeira é o Estado que não tem muita experiência em desconstruir os objetos de, quer dizer, como é que ele diz a família, os aparelhos ideológicos dele, a família, igrejas, sindicatos, mídia, neodidática, para o Estado é necessário que exista, porque ele vai querer mudar, não vai querer ser socialista no sentido de que todos tenham os mesmos direitos, todos sejam respeitados, todos cumprindo os mesmos deveres, isso não interessa o capitalismo. Não contamos com o Estado, temos esse problema com o pessoal do Evo Intercostal, essa linha econômica, que é o Brasil, de uma religião e coloca Deus como um agente em descrição do mal. Não esquece que Jesus veio, era um homem negro, quem vê Isaías 53, vai ver lá, meu pai era a besta, meu amigo, vai, 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 Isaías 53, a descrição de Jesus, as pessoas, se aproximassem dele, ele causava a resposta, eu sei, vai, vai, Isaías. era um homem negro, cabelo alaminado, estatura mediana. Não, entende isso. Escreve assim, era um homem estatura mediana, cabelo zelanado, ponte pobre. Tem outro decílio que diz assim, mas ninguém vai saber, essa igreja não vai dizer que Jesus era um homem negro. Se ele fosse um homem negro, vai querer se esconder no Egito, a família, ele se esconderia para os de Gerardes, a pessoa, só, aquela família branca que ela lembra a Gita. A Gita, quando ela se mudou, não pegou nem fugiu. Ele foi falar porque ela ninguém ia descobrir, eles eram professores dessa ascendência negra. Eu acho que a nobreza não está se pergivando por isso. Os aparências dialogas estão operando intensivamente, neutralizando, em grande parte, o papel das professoras e das professoras nas escolas, e nós estamos realmente sem saber o que fazer. para resolver esse problema. Nós estamos contando com pastores, com pessoas das religiões de origem que devem ter gostado ou não, simpatizantes, reflexivos, que vem à noite, que discutem conosco. Mas ele mesmo dizia difícil. Ele dizia difícil. O pastor de Jaume, que foi embora da igreja batista da igreja batista, não é? O homem branco, ele tinha dentro da igreja dele, uma mina que pensava que era filha de Ogum, e ela disse, se você pode continuar aqui na minha igreja, não tem nada para se avastar e morrer. Ele levou. Mas são raros, infelizmente. Não é muito otimista a minha resposta. Depende de nós, não pode desistir. Temos que achar no meio. Está difícil. A dificuldade é porque as pessoas não ouvem, não refletem. Mas acham que aquela é a verdade única. Se eu disser, o inferno é o estado de consciência. Ele dizia assim, olha, é maluca. O inferno é o lugar que mais gente como você se venderam a igreja, se venderam a santa da igreja. E acabou, não tem diálogo. eu tenho sobrinhos netos assim. E tal, dois. Da minha família. É isso. É isso. e a senhora citou a experiência da escola de Mãe Estela, escola Ana Eugênia. E é uma escola de base comunitária. Isso me lembra também pensar, enfim, se vocês não fizerem perguntas, eu estou falando. Porque eu tenho um monte de coisas para falar, mas se movimentem aí. isso me fez me lembrar a minha dissertação de mestrado que foi quando eu migrei para Salvador e tive o prazer de encontrar a senhora e de entrevistar lá, justamente porque eu estava pensando na construção de escola mãe hilda nos cadernos de educação do ILEAE. De como, por exemplo, enfim, essa organização de um movimento negro tem lançado essas questões da educação étnico-racial há muito tempo, e tem disseminado também essa luta em torno das leis 10.689, da necessidade de inclusão da história de África, de culturas afro-brasileiras e indígenas. E aí pensar nessa atuação que ainda assim é uma atuação diferenciada, de como esses lugares ainda assim são exemplos para a gente pensar outras formas de atuação escolares também. E aí a senhora também quando ressalta o papel da professora, dos professores como agentes participativos, ativos, acho que eles têm uma importância assim, não sei se Cláudio, a Eva querem colocar alguma coisa também. Eu só gostaria de complementar, eu tive o prazer de orientar o trabalho da Joelma e olhamos também para alguns livros didáticos e encontramos infelizmente aí os mesmos, quase que os mesmos problemas, mesmo pós aprovação da lei 10.639. e assim como a senhora falou do papel do Estado e a gente sabe que o MEC ele tem aí uma equipe, ele tem um papel na fiscalização até dos livros didáticos e eu gostaria de ver que a senhora falasse um pouco como que pode ser a cobrança para que o Programa Nacional de Livro Didático realmente comece a mudar e a partir aí desse da instituição aí do MEC, do Ministério de Educação e Cultura. se a senhora acha que pode ser uma saída para que haja pelo menos mudanças maiores ou seriam mais os professores mesmo. eu queria voltar um pouquinho antes de esconder a você a escola Eugênia Eugênia Andres Santos lá no terreiro de Mãe de Tela tem o projeto Irei Aion de Ivana Machado do professor doutor Ivana Machado que é a terceira pessoa do terreiro lá e aquele trabalho que ela fez lá é um trabalho que tem muitas raízes e eu queria dizer para não ficar muito pessimista que eu falei a você que a gente tem que continuar fazendo a comparação entre o que se vê e o que se lê o que se ouve comprar sempre um real para a recuperação o tempo todo e agora para ela quando nós estávamos fazendo trabalho no MEC que criou aquele grupo CK CKD que todo mundo foi para lá eu acho que eu tinha um organizamento minha vai depender tudo vai depender dessa eleição porque o MEC no momento que ele está ele está tomado pessoas não tem nenhum interesse em que mude nada sabe muito bem disso e se você observar quando a lei 10.619 foi colocada por Lula que esteve aqui na Bahia e ficou durante cinco horas sentado com Luisa Barra e João eu Luiz Alberto Mandei e mais outros discutindo ele que entendeu o que acontecia que ele não sabia ele ficou mais de cinco horas ele disse se eu ganhar a eleição eu vou fazer alguma coisa ele ganhou ele veio aqui a Bahia até aqui no instante a cartilha dos direitos e resultado na lei ele criou a lei 10.619 mas quando ele cria essa lei chega no MEC e a primeira coisa que fizeram foi vetar um artigo que dizia que os estudos africanos história e cultura africana e africana deveriam estar nos cursos de formação em todos os seus níveis esse primeiro parágrafo foi cortado dentro do MEC então para que houvesse continuidade da lei era preciso que pessoal de geografia português matemática ciências todos os cursos de graduação não é disciplina esses módulos que fossem colocados transversalmente todas as disciplinas cortaram dentro do MEC eu fui convidada para fazer o primeiro fórum que começou assim como é o nome daquele grupo que a Valeiro dirigia lá no MEC eu fui convidada para fazer o primeiro fórum em Brasília eu fui o segundo fórum me convidaram em São Paulo eu fui o terceiro eu não convidava mais porque eu denunciei todos os cortes que o MEC deu na lei 10.179 eles queriam incentivar muito muito os cursos de formação fora dos cursos de graduação porque isso era rentável começou uma onda do MEC de dialogar com a Secretaria de Educação dos Estados para dar curso de formação isso rendeu dinheiro escolas particulares fizeram não sei quantos cursos de formação foi benéfico para pessoas capazes mas estava entrando dinheiro e não era para ser assim é claro que eu fui assim a perder simbolicamente e eu saí do grupo que eu organizava lá no MEC não consigo andar no MEC vocês sabem aquela secretaria que tinha no MEC que era Liene Cavalheiro que casava com um ator americano que dirigiu muito bem o ataque na Bahia agora acabou eu não vejo é como nós dizemos entre nós no movimento negro o Estado não é suicida para dar as armas de conquista ao oprimido então você sabe se o povo indígena o povo indiafricano e outros e outros e outros conhecerem a sua história eles vão sentir pessoas importantes pessoas que têm direito aos direitos e reemparte para exigir então não tem como ensinar a nossa história as nossas tradições a nossa contribuição imensa por quase 400 anos nesse país sem nos libertar eles têm muito interesse em libertar a maioria de oprimida o capitalismo não quer isso nós sabemos que racismo homofobia tudo isso é criado para subafirmizar manter lá embaixo o povo que é dominado é claro que existem muitas interseções a história está cheia de revoltas indígenas africanas LGBT ninguém conta olha gente eu saí em 68 da graduação eu só vim falar em zumbi em quilombo adivinha 74 com ele que é o nosso currículo vivo ele saiu cantando todos os estados africanos e depois cantando todas as revoltas negras ele vai cantando lá para os alunos ouvirem revolta dos gozos histórias marcadas deixaram o marco em salvador meus combatentes leram o boletim do revolucionário ninguém conhecia a revolta dos gozos foi ler e cantou diz de mão de Deus bravo o guerreiro morreu encorqueado foi espartejado por ser de vermelho no chão por aí vai a contribuição desses blocos para difundir a história real é e como isso é curado o 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 ele procurava do Brasil fundado em 74 o 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 e botaram o tema Exu é associado ao diabo pelos cristãos até pela igreja católica e eles tiveram coragem aí eu disse assim quem há de não dar o primeiro lugar a eles quem tem coragem de desafiar Exu ninguém deram o primeiro lugar a escola que levou Exu para ele e acabei de rir tem muito respeito ali ao poder de Exu meu primeiro abixá criado meu abixá criado quem comanda o movimento e comanda a comunicação o pessoal tem que dar todo mundo no primeiro lugar merecido mas tenho certeza que houve muito medo e associou muito ele ao mal é é respondível enfim muito bem e é exatamente isso né se se os professores olhassem mais para além dos muros da escola nesses grupos nos ensinamentos que esses grupos tem nós teríamos muito mais conteúdo da nossa história dentro das salas de aula então o samba as letras das músicas as escolas do samba ensinam muito mais do que os livros eu acho que nós temos algumas questões aqui não sei se você selecionou Eva sim tem aqui a questão da Ana né é que pergunta a professora Ana Célia se ela julga importante a sensibilização de professores brancos né e a formação de professores no sentido de fazer valer né a lei 10.639 e a educação étnico-racial né porque sabemos que já nos quase 20 anos né da lei 10.639 não temos ainda a efetiva implementação né da história e cultura da África e África brasileira nas escolas né de todas as regiões aí do nosso imenso país né não temos ainda a inserção dessa questão dessa temática nos projetos político-pedagógicos né da maioria dessas escolas e ainda nos deparamos né é com uma questão que já estava presente anterior a lei 10.639 né que é o fato de as práticas pedagógicas né que trabalham a temática que envolve aí a diversidade sociocultural a educação étnico-racial ainda estarem muito restritas a nós professores e professoras negros e negras né então muitas vezes nos deparamos com práticas é bem positivas né nesse sentido mas práticas de professores e professoras negras né então eu penso isso que a que a pergunta é da Ana nos coloca diante né do fato de que não só nós negros e negras devemos trazer essa temática para as nossas práticas mas também professores não negros né e não negras e daí a pergunta é se a senhora julga importante a sensibilização dos professores brancos está sem áudio professora Anacélia liga o áudio por favor pronto fechou eu acho que fechou o áudio professora o áudio está fechado professora Anacélia está fechado a Bahia 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 e todas as outras não pertencem aos grupos que as sofrem é o problema da sociedade brasileira quem tem que resolver todo o conjunto e não fazemos a educação para o povo negro só fazemos para todos nós temos no MNU sempre tem militantes brancos que acham que precisam lutar contra o racismo mas o que acontece não é que nós não queramos que o branco participe seria muito bom que os professores brancos entendessem e lutassem para terminar esse problema na sociedade e na escola mas você não pode esquecer que nós estamos no sistema capitalista onde é um país é um estado de recursos escassos limitados que os direitos não dão para todos porque a base do capitalismo é a exploração da maioria logo as pessoas que não são negras que não sofrem esse problema algumas delas pensam seriamente em aderir a essa luta por direitos iguais por respeitos iguais por bens econômicos iguais porque elas sabem que os recursos estão aqui para poucos se estende para todos vai haver uma mudança da estrutura nem o estado quer mudar a estrutura nem as pessoas que oferecem as migalhas que a estrutura dá por exemplo eu tenho uma sobrinha de pele clara que foi a moça eu tenho uma sobrinha de pele escura que não conseguiu trabalho a pessoa que tem a pele clara vai querer dizer que é racista não é porque você não sabe que você não são capazes você devia voltar para a África não peca o filme em medida provisória e o sonho do Brasil é voltar a gente para a África esse filme maravilhoso estou passando aqui na Bahia mas é isso agora nós não podemos perder a esperança e essa esperança só vem com a mudança de estrutura só o checlamento cultural o que nós estamos fazendo não é transformação é aquele processo que é a esquerda mais a frente que condena nós estamos fazendo dando passos passos para dentro da própria estrutura capitalista porque não podemos fazer ruptura não temos condição para ter ruptura Maringhela você assistiu o filme o grande herói nosso baiano negro era negro e cerará ele tem que ter todo um peixe de estrutura mas não tem condição que morro e aí o problema é sério agora não podemos perder a esperança e continuar comparando o real com a representação essa representação é o seu real uma vez eu pedi isso para finalizar a uma sala cheia de pessoas todas as copas e fechassem as outras e pensassem na figura de um padre um governador um médico um engenheiro profissões consideradas de alto mérito pensassem e sinceramente dissessem abrindo os olhos e dissessem quem eles viram aí a maioria viu homem branco ninguém viu nenhum deles preto isso significa que já foi internalizada naturalizada as pessoas se assustam uma vez entrei na sala na graduação na universidade era noite abri uma jovem entrei lá e fiquei sempre assim de um beijo porque não estava na hora da aula estava vendo o negócio aí o pessoal começou meu Deus será que essa pessoa não vem não é possível essa pessoa não vem vamos embora quando eu vi que eles iam embora eu levantei a mesa aí foi aquele silêncio eu disse vou começar a minha aula com essa questão você não vira aquela professora aí começou a negação aí comecei por aí explicando o que vocês veem não é real o que representa para vocês vocês nunca viram uma professora nessa história negra aí ficaram rindo assim foi chocante isso vai acontecer comigo com você porque às vezes a gente está desprecebido aí uma vez eu me dirigi tinham duas pessoas assim a senhora Paulina já morreu negra e a moça Loura eu fui me dirigindo para a moça Loura eu me estivei perto aí eu tomei aquele seu espírito eu perguntei adeus quem é a diretora que é a negra a pessoa se parte ela deu para a Loura eu pedi espaço para fazer a pesquisa a mulher me mandava para fora as papas mas a primeira impressão que eu tive eu uma pessoa que trabalha nessa temática que era a mulher Loura que era a diretora que é o que mais se vê aqui nessa hora a pessoa não negra encarga em direção fica fica assim olha marcada até em fogo na nossa cabeça a gente tem que ficar o tempo inteiro assim aquela que foi no retrasado aquela médica que veio o BBB ela disse que ela estava na sala de cirurgia aquela anestesista com os aparelhos para anestesiar o paciente e o médico dizendo cadê a médica você é a enfermeira você é a técnica ela disse não eu sou anestesista assim ela contou isso na Globo está dentro da sala na aula de cirurgia e eu me perguntando se ela era a técnica se ela não tiver cadê a médica ela esteve a estrada sou eu é muito difícil você não vê o real você vive a representação do real na maioria nós todos uns tem mais consciência a gente já trabalhou a testar a gente fica mais mas a maioria é por aí que eles ganham a gente não pode perder a esperança com certeza professora a gente tem mais uma pergunta aqui do canal atrás da porta tem história aquela pergunta boa tarde a todas parabéns pela mesa eu gostaria de realizar uma pergunta para a professora Ana Célia seria a educação afrocentrada um caminho mais eficiente para a autoestima da criança negra? conseguiu me ouvir? seria a educação afrocentrada um caminho mais eficiente para a autoestima da criança negra? eu vi no tempo que a Medias era vivo algumas falagens sobre a educação afrocentrada era como se a África fosse o centro de tudo ela é a criadora de tudo do primeiro povo nasceu lá a civilização maior que houve no mundo primeiro foi africano isso ninguém sabe ninguém lê ninguém diz mas eu sou mais a favor de uma educação para uma educação para conviver com a diversidade seja ele quem for eu gosto muito dessa proposta agora de educação para a diversidade a educação para conviver com os apos descendentes com os indígenas com as pessoas LGBTQI uma educação para conviver com as diferenças então acho que a gente chega ao lado mais rápido e é claro que tem que ter uma educação para conhecer a história as histórias as culturas de todos os povos que fizeram essa sociedade que compõem esse grupo humano que está aqui no planeta Terra e somente aqui no Brasil porque só se conta uma história Michael Apple é um branquíssimo americano que casou com a mulher negra sou muito depois disso Michael Apple tem o que é ideologia que é ele famoso onde ele fala isso sobre as pessoas aprenderem a conviver com o outro e ele diz que o currículo o curso de currículo ele é modelado trabalhado de forma a excluir a reduzir a invisibilizar a recortar são as funções ideológicas do currículo recortar tirar ao invés de pegar de todas as culturas histórias que compõem a população brasileira tirar algo essencial pode botar tudo mas se for mais importante de cada uma fazer o currículo que contém todos os povos todas as culturas isso que seria ideal mas é um sonho dentro do capitalismo é um sonho a gente sabe que é completamente contrário do princípio capitalista e ele só vive desde que nós não conhecemos a nossa história e nossa cultura e conhecemos é representado de forma negativa nós estamos assim no mato quase sem cachorro mas a gente eu acredito muito no pedra mole em pedra dura na persistência e consistência eu acredito muito já andamos bastante quando você abre a TV e vê tanta mulher com os cabelões apresentando natura apresentando batom da avó isso existia quem ia pensar nisso no mundo no Brasil e as pessoas estão meio apagadas com isso eu ouço cada coisa eu nem imagino sobre isso é isso acho que eu respondi eu respondi eu acredito que sim professora no final o canal ainda continua perguntando sobre a educação antirracista se a educação antirracista está fadada a um sucesso ou considerar que para funcionar deste modo modo eficiente e necessário a união entre eles e branco mas eu acho que a senhora aponta um outro caminho em relação a essa pergunta quando fala da educação pela diversidade para conviver com as diferenças eu acho que não é nem afrocentrada nem antirracista é um outro caminho uma outra via eu não vi está muito ruído a sua pergunta que você falou aí se eu podia repetir até fechar o meu prazer pronto não eu estou falando que o canal que fez a primeira pergunta lançou a continuação da pergunta falando sobre a educação antirracista se essa educação antirracista estava fadada a um sucesso ao considerar que para funcionar de um modo eficiente teria que contar com essa união de negros e brancos e aí eu estou falando que para mim a senhora já já respondeu optando por uma outra via que é essa educação pela diversidade que aí é uma outra proposta que não vai nem para afrocentrada nem só para antirracista acho que ela caiu né é mas eu entendo que não deixa de ser antirracista né eu entendi na resposta da professora que há necessidade do respeito né da união pela diversidade mas todos com a luta antirracista né então não diferente do afrocentrado eu penso eu penso que lutamos né por uma educação antirracista né já que o racismo ele estrutura né a sociedade brasileira e é estruturante das relações sociais no interior da sociedade brasileira então lutamos pelo antirracismo né e consequentemente por uma educação antirracista não baseada no racismo né mas é fundamentada alicerçada na diversidade né no respeito no reconhecimento é no diálogo com a diversidade né eu acho que a que a resposta da professora Ana Célia foi nesse sentido né uma educação de valorização de respeito de reconhecimento de diálogo de troca entre os diferentes povos e grupos né socioculturais que compõem a sociedade brasileira né rompendo com isso com um currículo eurocêntrico né que não contempla né os conhecimentos as histórias e culturas de outros povos né como é o caso de indígenas afro-brasileiros né africanos e afro-brasileiros que também né compõem a nossa sociedade né então eu penso que ela vai nesse sentido a professora Ana Célia nos ouve é não não visualizamos a imagem eu acho que já dá para encerrar não é sim eu acho que não temos mais que não não é não é não é não é não é dia 8h30 que eu fecho o nosso horário né deixar isso aí que você falou eu queria dizer a professora o seguinte a educação antirracista ela está pegando um segmento é o maior no Brasil mas eu chego em uma sala tem um menino trans sofrendo as piores as piores discriminações na sala eu não posso falar em educação antirracista só eu tenho que falar em educação para convivência com todas as diferenças aí entra a educação antirracista antihomofóbica antinesmofóbica é é anti estrangeiro esqueci agora o nome do negócio e todas as outras é mais amplo mas educação antirracista tem que ser dar principalmente a nós negros nós aprendemos com o branco e às vezes nós reproduzimos conscientemente eu acho isso eu acho que é um passo mais à frente a educação o racismo tem que existir mas se numa sala tem um complexo de coisas tem LGBT tem lesbo tem trans tem deficiente tem pobre tem diabo a quadro como é que você vai falar só do racismo é complicado eu me sentiria bastante mal eu trabalharia para respeito comunidade com as diferenças e afundo ver o que a diferença tem de importante de contribuição para nós eu sumi vou fechar para você falar sim a luta é muito mais ampla envolve a vários outros grupos socioculturais que não só os grupos negros indígenas mas outros tantos grupos que vem buscando e conquistando direitos importantes bem penso que com isso podemos encerrar aqui a nossa live representações do negro no livro didático educação étnico racial agradecendo imensamente a presença as contribuições da professora Ana Célia agradecendo também a presença e as contribuições da Joelma foi muito bom revela Joelma estar com você né nessa mesa de mulheres negras né então muito obrigada e obrigada a todos que estiveram conosco né pelo youtube nos assistindo até agora e compartilhando aí alguns comentários pelo chat né obrigada a todos boa noite aí passo a palavra para as demais integrantes aqui da mesa então também gostaria de agradecer muito a contribuição da professora Ana Célia né que nos trouxe essa essas reflexões riquíssimas importantes agradecer a presença e a contribuição da Joelma né minha ex orientando eu sempre digo que é uma filha que está distante mas que volta de vez em quando né e agradecer né a todos e todas que participaram que contribuíram e só convidar né para continuarmos as reflexões né a professora Ana Célia nos doará alguns livros né de sua autoria eu acho que é uma oportunidade muito boa para continuarmos a fazer as reflexões então obrigado a todos boa noite Joelma Oi gente nossa estou aqui assim emocionada né porque aconteceu tudo como teve como deu para acontecer como foi possível né dentro das nossas possibilidades com problemas técnicos sem problemas técnicos mas eu acho que a contribuição ela foi passada né agradecer realmente pelo acolhimento de sempre né pela professora Ana Célia ter se disposto também a estar com a gente né teve um dia aí super atribulado né com mesos em outros eventos assim e e agradecer assim imensamente por a gente abrir né novamente esse debate e não não deixar no esquecimento que eu acho que é uma temática que a gente tem sempre que está muito atenta ainda mais que agora as leis vão passar né por uma revisão as leis de ações afirmativas também tem muito a ver com o que a gente tem discutido para a gente cada vez estar cada vez mais fortalecida nesse aspecto também né agradecer todos que estão nos ouvindo e passar as palavras para a professora Ana Célia também um pouquinho disso bom pessoal conseguiram conseguiram a imagem mas deixaram a voz eu quero agradecer o convite eu gostei muito de conhecê-la já conheci a Joelma através você está ouvindo não? estamos ouvindo já conheci a Joelma que foi orientada de um grande amigo e colega meu aqui na UNEB eu agradeço a mamãe do convite e desejo que todas as pessoas que nos ouviam continuem fazendo o seu trabalho porque de grande em grande é uma galinha enche o papo como dizia minha mãe e a gente vai conseguir porque nós somos a maioria a maioria fazendo um grupo que faz essa maioria fazendo as mesmas coisas com exemplos diferentes não esquecer de comparar o real com a representação desmistificar desmontar desmoralizar retransformar tirar da de ação tirar principalmente a modelagem da representação para que ela pareça ao menos um pouco como nossa realidade grande abraço para todas as pessoas até breve grande abraço até breve tchau tchau